Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde já peço que você se inscreva, deixe seu like e comente aí alguma recomendação ou caso queira bater um papo comigo, me siga aqui no LinkedIn. Então, aqui eu consigo te responder de forma mais rápida, então se você tiver alguma recomendação, deixe aí nos comentários, se você tiver alguma proposta, me manda aqui que a gente pode estar conversando. Bom, hoje a gente vai na parte 2 de conceitos básicos de CRM. Bom, no vídeo 1 que você encontra aqui na planilha de estudando, na playlist, estudando conteúdos da área de dados, a gente debateu alguns assuntos pertinentes sobre o conceito de CRM, a gente debateu as coisas pertinentes, a boas práticas, então era possível ele ver algumas aplicações de TI mesmo que oralmente para você. Vimos também os tipos de CRM, na nuvem, local. Bom, e aí hoje a gente vai ver aqui a parte 2, que vamos debater um pouco mais sobre alguns benefícios que é possível utilizar com CRM, no caso, e um deles é o padrão de comportamento. Então, quando a gente fala de padrão de comportamento, a gente fala que as estratégias vão se tornando muito mais assertivas e proveitosas quando utilizamos o CRM, porque são pessoas. Ou seja, aqui a gente é possível fazer um filtro melhor, com base em criação de conteúdo, com base em comportamentos que o usuário vai tendo, você vai conseguindo captar isso ali dentro e ver realmente o que eles se interessam mais. Com isso, a gente pode prever alguma oportunidade, ou seja, a gente consegue entender o que as pessoas querem dentro dos padrões de comportamento que elas têm. Ou seja, se você editou um conteúdo para a sua base, vão ter pessoas que vão engajar mais, outras nem tanto. Então, ali você já vai conseguir ver o que é uma tendência, ou o que deixou de ter, ou que você perdeu um time, ou você previu alguma assertividade. Então, aqui pode ser um bom recurso. Tudo em um só lugar, ou seja, novamente aquela ideia de CRM. Se você faz uma gestão de uma regra, por exemplo, no Trello, se você agenda reuniões com seus clientes pelo Google Agendas, se você faz a parte de ticket no Google Planilhas, ou seja, você está fazendo a gestão do seu negócio ali em diversas ferramentas. Aqui no CRM, ele vem para te ajudar para você realizar isso tudo em um só lugar. Ou seja, é possível administrar todas as partes nas quais eu estou conversando com o meu cliente. E aqui vai muito além disso, ou seja, vamos supor que você responde os seus clientes nas redes sociais. Cara, tem CRM que você pode plugar ali, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, para que você consiga fazer essa gestão ali tudo em um só lugar, entendeu? Isso já é possível nos dias de hoje. E, claro, através de tudo isso, entendendo o padrão de comportamento, prevendo boas oportunidades, vendo o que funciona e o que não funciona, tendo essa gestão toda em um só lugar, você consegue ter algo mais analítico. Naturalmente, você vai ver que as coisas vão se desenhando ali dentro e você vai emergindo dentro do processo em si. Então, você pode gerar relatórios que tragam um andamento de cada etapa do negócio. Ou seja, é possível aqui também identificar possíveis gargalos de uma etapa para a outra. Por exemplo, a minha captação de leads está muito boa, mas quando chega no próximo passo, que é realizar, de fato, contato com o lead, não está sendo tão eficiente. Então, opa, talvez esteja algum problema aqui. Talvez a campanha que eu estou trazendo pode não estar alinhada com o meu público. Enfim, você vai começando a se questionar de algumas coisas. Bom, você, aqui, o tipo de CRM, ou seja, mais usados quanto a funcionalidade. A gente viu o tipo de CRM na última aula, conforme a estrutura, né? O CRM na nuvem e o CRM local on-premise. Aqui, a gente vai se lembrar quanto a funcionalidade. Ou seja, a gente tem CRM que é focado em operacional, que é totalmente voltado ali para o contato direto com os consumidores, facilidade de entender possíveis melhorias e soluções em relação aos produtos e serviços. Isso é muito utilizado no telemarketing, né? Então, ali o cara, ele entra para trabalhar, né? Por exemplo, e ele já tem uma lista de contatos que ele tem que atender, prospectar, né? Ele tem ali também uma série de opções que podem ajudar em relação ao produto e serviço, né? Vários scripts. Então, o CRM operacional, ele pode ser útil nesse caso. Temos o colaborativo, que é voltado para a integração de todos os setores da empresa. Ele pode auxiliar na democratização das informações, porque aí todas as pessoas passam a ter acesso a ela. Ou seja, setores interligados geram autonomia. Então, geralmente, vamos supor que seja uma empresa grande, né? E ali você quer centralizar algumas informações, quer compartilhar algum conhecimento e quer que vários departamentos, ao mesmo tempo, recebam essa informação e seja consumida, né? Então, o CRM colaborativo, ele pode ser interessante. Até também para passagem de bastão de um cliente de uma hora para a outra, né? Vamos supor que você ligou. Você tem um provedor de internet aí, não está funcionando, né? Você entra em contato com o setor de vendas, né? Bom, é diferente do setor de suporte, né? Então, ele vai te interligar em outro setor ali facilmente. Bom, temos o analítico também, que ele é muito focado na questão das análises, né? Dos resultados, dos dados, dos indicadores. Então, isso facilita para você traçar o perfil dos clientes. Então, permite que é uma aplicação de segmentação de público, né? Então, você pode destrinchar essas análises, né? Fazer uma granularidade ali. Ou você quer ver uma análise mais macro, uma análise mais específica. Aqui no CRM Analítico, isso é possível. Então, você permite ver o que está legal e o que não está, né? Um exemplo disso, pesquisa de mercado, né? Então, o CRM ali focado também pode te ajudar nessa questão. Bom, e o estratégico, ele une todas essas funcionalidades aqui, já citadas, né? E ele é o mais robusto, né? E completo que está sendo oferecido. Permite com que ações e análises mais profundas sejam realizadas. Ou seja, é uma elaboração de estratégia com todos os setores das empresas envolvidas. Então, esse CRM, ele é bem robusto para atender essa necessidade. Mas, é claro que você tem que voltar para o seu negócio e ver se realmente faz sentido você ter um CRM estratégico. Se não, apenas o analítico já não resolveria muitas questões. Ou apenas um colaborativo, ou apenas um operacional. Então, cada objetivo é um objetivo, né? E isso vai ligar justamente para uma questão que muitas pessoas se fazem, né? Precisa de um CRM, ou seja, isso quando envolve verba, por exemplo, CRM não é barato, né? Muitas vezes, para determinados problemas. Então, quando envolve verba, é importante que você entenda que se dentro do seu orçamento é válido. Ou seja, eu tenho um ticket ali que vá poder me proporcionar esse nível de ferramenta. Então, é importante a gente ter uma margem de segurança também para que não comprometemos o nosso negócio com ferramentas caras, mas também que esteja confortável para atender algumas coisas muito importantes. Que é o quê? Você executar menos tarefas operacionais, né? Então, vamos supor que, pô, eu gasto muito tempo atualizando planilha, preenchendo agenda, tananã, tananã. Seria legal ter um CRM, por exemplo, que faça essa gestão, né? Então, pode ser um... É diferente, né? De ser só uma despesa, né? Aqui, claro, investimento. Ou seja, o último que seria investimento, ele vai trazer retorno de otimização, automação no processo de vendas. Além de tornar mais fácil o processo de relacionamento com o cliente, né? Então, é realmente ir com a equipe, ver o que pode ser automatizado, o que pode ser otimizado para que vocês ganhem tempo e foquem realmente no negócio. Bom, e aí, temos aqui outra coisa que é escolher o CRM ideal, né? Quando se dá a necessidade realmente de ver, pô, gasto muito tempo com isso, com aquilo, isso seria muito legal eu ter um CRM para me auxiliar. Mas agora vamos escolher o CRM ideal, né? Então, você tem que visar vários parâmetros. Eu deixo aqui três, que são os mais simples. Ou seja, custo barra moeda. A gente tem CRM, sim, no Brasil, né? Um deles é o RD Station, que ele é cobrado em real brasileiro. Mas também temos outros bem populares. Um deles é o Salesforce, né? Mas é cobrado em dólar e, cara, ele é muito robusto, né? Então, aqui, o grau de complexidade dele é maior e é um CRM mais robusto do que o RD Station, por exemplo. O HubSpot, ele também é cobrado em dólar, mas a complexidade dele não é tão grande quanto o Salesforce. E aí, você também tem que ver o plano gratuito, né? Ou seja, o RD Station, ele possui um free trial, né? Que a gente fala o teste grátis. Assim como o Salesforce e o HubSpot, tem algumas áreas que você pode testar a princípio, né? Claro que eles não vão te liberar recursos tão robustos assim, a gente tem que pagar isso. Mas, conforme algumas aplicações ali, você já consegue entender e mensurar se faz sentido para você ou para o seu negócio. Tá bom? Bom, então, está aí uma recomendação. E, claro, muito obrigado por estar até aqui. Se você tiver alguma pergunta, dúvida ou recomendação, deixe aí nos comentários. Pode clicar aqui no cardzinho do LinkedIn, tá? Ser direcionado para a minha página e também para o YouTube, tá bom? Então, tem alguma proposta? Me envia um e-mail aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.